O Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, Tchau, Tchau! Gente, vocês também estão morrendo aí de curiosidade, enfim, tendo palpitação a cada episódio da nova temporada, da segunda temporada da Casa de Papel? Pois é, se você também não quer que essa história acabe nunca, ligue para... Mentira, não é isso que eu ia falar. O que eu ia falar é que tem um livro, gente, que não é necessariamente da Casa de Papel, mas tem tanta coisa igual, na verdade é praticamente a mesma história. Dinheiro Queimado, do Ricardo Piglia, um escritor argentino que teve acesso a documentos de um crime que aconteceu em 1965 na Argentina. Um crime real, aconteceu de verdade, ele teve acesso aos depoimentos de policiais, depoimentos de testemunhas, o depoimento dos próprios ladrões, enfim, todo um arquivo confidencial. Ele ficou trabalhando em cima disso e criou um texto ficcional que, na verdade, não só tem ficção, mas também mescla contando a história desse crime. Desde a sua concepção até o final, né? Mas também conta com depoimentos reais ali que se mesclam na narrativa. E aí, para início de conversa, gente, nós temos, então, um cara que está vendo que rola um movimento, que um carro forte sempre fica em frente ao banco de la provincia. E que pega milhões de pesos, porque, no caso, são pesos, né, na Argentina, não são euros, num determinado dia, tem que dar volta numa praça, tem pouca segurança e tal. E aí, ele chama o Malito, que é um amigo dele, que já foi preso e tal, e fala, olha, eu tenho uma dica aí, se você quiser, que pode te garantir uma boa grana. Você pega uma boa parte dessa grana, mas eu gostaria de tanto. E aí, Malito, que gosta de ser chamado de engenheiro, Malito, que tem uma vida que ninguém sabe exatamente, dizem que o pai foi médico, dizem que o pai, inclusive, foi cirurgião, e que, por isso que ele é tão minucioso nas coisas que ele faz, e por isso que também ele tem uma coisa com doenças, porque ele fala que 94% das doenças do mundo das coisas que acontecem no mundo das mortes é por conta de doença, de bactérias que são passadas, enfim. E ele também tem uma cicatriz no rosto muito forte, aí dizem as más línguas que talvez tenha sido por conta de um ataque que ele sofreu, outras pessoas contam outra história, enfim, é um ser bem misterioso, que resolve chamar outros amigos. Então, fala, olha, eu topo fazer esse crime aí, mas eu vou organizar esse crime da melhor maneira possível. Então, ele chama outros criminosos, bota esses caras num apartamento na Argentina e fala, a partir de agora, galera, o crime da vida de vocês vai ser feito, vocês vão ficar ricos. Só que, pra isso, eles primeiro fazem um acordo com policiais e políticos. Só que você já sabe, desde o começo, que o Malito e a sua trupe ali, né, que são personalidades totalmente diferentes, isto antes uma das outras, eles querem pegar todo esse dinheiro na real e, ó, vazar. Ir por Uruguai, que é bem próximo ali da Argentina, e deixar os policiais e os políticos, ó, a ver navios. Só que os policiais, os políticos ajudaram, então eles não querem que isso aconteça e quando eles descobrem que o Malito vai fazer isso, salve-se quem puder, né? Então, por isso que eles querem, desesperadamente, pegar esses ladrões e tal, essas pessoas e não sei o quê. E o mais interessante, gente, eu já vou ler um trecho pra vocês, mas o mais interessante é que, além dessa história do professor, na verdade, engenheiro ali, né, que é o Malito, ele fala que ele quer justamente fazer isso. E ele traz alguns personagens que também são bem parecidos com a Casa de Papel, com os personagens, com os ladrões da Casa de Papel. Dois deles, por exemplo, são chamados de os irmãos, porque eles não são parecidos fisicamente, mas eles são inseparáveis. Coisa que, no Casa de Papel, também acontece, né? Apesar de que eles são até que parecidos fisicamente, uma vez que eles são servos e tal, enfim, se conhecem há muito tempo, se eu não me engano, no seriado eles são até primos. Mas aqui, eles só são amigos muito íntimos e bem taciturnos, ou seja, eles falam muito pouco. Um deles, eles são o Nenê e o Dorda, né? De novo, só o apelido que a gente conhece, a gente só vai saber do nome deles de verdade mais pro final do livro. Outra coisa, hein? E aí, um deles, que é o Dorda, ele tem esquizofrenia. Então, assim, é surreal a maneira como o Ricardo Piglia consegue intercalar os pensamentos do Dorda com, enfim, essas coisas todas, dele escutar vozes e tudo mais, e das vozes que mandam ele fazer as coisas. Cara, é demais, é muito empolgante. Aliás, o método de narrativa é muito parecido com o roteiro, né? Com a maneira de ser feita ali do Casa de Papel. Porque, primeiro, que é um plot twist atrás do outro, né? Uma mudança radical, do nada acontece uma parada muito louca, que você fica, meu Deus do céu, agora já era, todo mundo foi pego, vai ser morto. E aí, do nada, acontece outra coisa, que você fala, tudo bem, ai meu Deus, agora de novo, e aí fica nessa. E também te faz ter uma relação de amor e ódio com esses ladrões. Porque você meio que torce por eles. Só que também você fica meio que se perguntando, será que eu deveria torcer por eles, sabe? Será que é isso que eu deveria fazer? Será que tá certo? Será que... Por que que eu tô gostando tanto desses ladrões aqui, sabe? É muito legal. E o Ricardo Piglia, ele começa o livro, na verdade, com uma citação do Brett falando assim, que é roubar um banco comparado com fundá-lo. Outra coisa que tem muito na Casa de Papel, né? Porque quando, sem querer dar spoiler, né? E não darei, toda essa história de vamos roubar a Casa de Papel, é também... Nós não estamos roubando dos pobres, nós seremos heróis nacionais também. A ponto, né? Que o professor fala logo no começo que as pessoas iriam olhar praquele roubo e pensar, meu, por que que eu não pensei nisso antes, sabe? Eu não tô roubando ninguém exatamente. Eu tô fabricando meu próprio dinheiro. Então, é mais ou menos essa linha de raciocínio deste grande roubo. E que tem esses plot twists e tem essas coisas todas. E olha que demais, né? Na página 12 já começa assim. Um assalto. Primeiro é preciso programá-lo e depois é preciso se mexer depressa pra impedir os vazamentos. Depressa quer dizer dois dias, três dias, desde que se tenha a primeira informação até que se encontre um esconderijo como outro país. Sempre se tem de pagar, gastar grana, mas também correr o risco de que o informante venda a dica pra outro grupo. Iam pro esconderijo, os gêmeos, um apartamento da rua Arenales. Um lugar legal, no bairro seguro, na Viela, que dava pra fábrica de cerveja. Alugaram-no pra ter um centro de operações de onde organizar as ações. E aí, enfim, isso logo no comecinho vai falando bem parecida com a casa e bem parecida com esse risco. Tanto é que eles não podiam se relacionar entre si no caso de papel, né? Aqui também não. Eles não podem se relacionar um com o outro. A diferença é que os ladrões não tinham nenhuma mulher nos ladrões. Tinha a namorada do Malito, que era um dos protagonistas, né? Inclusive, ela existiu de verdade, essa mulher, e conversou com o Ricardo Piglia. Então, o Ricardo Piglia, escritor, tem também essa coisa com essa mulher. Essa personagem é bem importante pra narrativa. E, além disso, você também, como a narrativa se mescla com os depoimentos reais e também com o depoimento e os pensamentos dos ladrões, também tem o pensamento dos policiais e também de quem trabalhava no banco e de quem estava envolvido. Então, sei lá, eles vão passar por uma trincheira com o carro em alta velocidade e aí o Ricardo Piglia coloca o depoimento do cara, do guardinha da trincheira que viu essa cena acontecendo. Então, você também tem diferentes narrativas que te envolvem de tal maneira que você começa também a saber de histórias paralelas e começa a se envolver até com essas histórias paralelas e com esses outros personagens que são importantíssimos pra obra, né? Pra narrativa fluir. Como na Casa de Papel, que lá na Casa de Papel, exatamente, a gente já começa sabendo dos funcionários de lá, enfim, sabe, do caso extraconjugal deles, enfim, toda a narrativa de todos os personagens que são envolvidos, não vou contar spoiler, que são envolvidos ali, que são feitos de reféns dentro da Casa de Papel, isso no caso da série. E aqui é a mesma coisa. Então, você fica num, sabe, num negócio do coração aqui que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, que é assustador, sabe? É muito legal e você fica se debatendo, sabe? Até que ponto tem alguém errado? Até que ponto tem alguém certo? Até que ponto eu gostar do fulano, tá? Me transforma numa pessoa ruim enquanto leitora, sabe? Você fica muito pensando nisso. E falando em certo e errado, uma coisa que também ficou muito clara na série e que tem nesse livro é o fato, né, da questão física, né? Você não tem, dentro dos ladrões do caso de papel, estereótipos, né? Assim, estereótipos extremamente. Ladrões são assim, né? E o que é maravilhoso, porque todos eles têm uma... São muito bonitos e são muito, né, e tal, jeitosos, inteligentíssimos, né? Então, a grande maioria, pelo menos, dos personagens. Então, você fica nisso e isso também faz você se debater. Faz também você botar a mão na consciência. E era essa a ideia do diretor, inclusive, quando ele escreveu o roteiro, né? Do roteirista quando escreveu o roteiro e do diretor quando dirigiu. De vamos fazer de um jeito que a pessoa também não só debata o seu amor pelos personagens maus, mas também os seus estereótipos carregados, né? E aí, no livro, é a mesma coisa. Porque, por exemplo, os principais intercalam com as testemunhas e as testemunhas sempre dizem ah, era um loiro e um moreno. Então, olha a concepção, né? De que um deles, por exemplo, o Dorda, ele é chamado de o gaúcho. Então, você também tem essas entrelinhas de vamos deixar os estereótipos qualquer que seja de lado porque, queridinha aqui, nada do que você pensa até hoje está correto. Toma essa. Cara, é maravilhoso. Eu tentei não contar spoiler nem da série, para quem não assistiu a primeira temporada, nem do livro. Leiam este livro e tenham a chance aí de ter um pouquinho mais dessa história com vocês. Desde que eu vi o primeiro episódio, eu lembrei desse livro. Eu fui relê-lo. Por isso que eu demorei tanto para fazer esse vídeo. Eu fui reler o livro para lembrar, enfim, dos detalhes. E realmente é sensacional. Não me arrependi de ter relido. E literatura argentina é muito legal da gente ler. Me contem aí embaixo o que vocês acharam das comparações. E, enfim, vamos comentar mais. Também me contem o que vocês acharam da série. Tá? Um beijo e até a próxima. Tchau!